E aí, Neobloso, Neobloso, Beleza, aqui é o meu Deus do Seus Nome, mais um videozinho para vocês Bom, os pessoal estão aqui para mais um videozinho no canal É um video no canal, tá? Não é um video, assim, especial, tipo, sei lá, não inscrito, nada É só um videozinho, assim, básico de Natal Vem aqui, mano, ao vivo, vem aqui, na cara e na coragem, mano Dizer pra vocês um ótimo Natal, mano, que tudo dê certo na vida de vocês, tá? Que Deus esteja sempre com vocês Eu ia fazer um video, gente, mas é o seguinte, cara Eu vou aqui, eu vou até confirmar com vocês, tá? Bom, é o seguinte, eu tô aqui fazendo um video rocklin, mas eu vou tampar ali Eu não sei se eu vou tampar porque não vai dar pra editar, velho Porque eu não vou conseguir exportar o video Mas é o seguinte, eu tava fazendo um videozinho de Neobloso aqui Vamos lá, eu vou clicar no video aqui Aí, como que eu faço pra exportar? Eu só venho, clico nesse botão e clico em guardar vídeo na galeria Aqui eu tenho várias opções e eu só posso escolher dessa, é... Da segunda pra baixo Porque a primeira eu não consigo porque só tem que, só com o KN Master Pro Desculpa se o áudio não estiver muito bom, é porque eu tô sem fone, tô gravando aqui na raiz mesmo, tá ligado? E, mano, é o seguinte, eu vou aqui já botando pra exportar, eu vou explicando pra vocês Cara, eu acabei de dar, eu juro, eu acabei de dar o video, eu acabei de ter agora o video Mas tá dando algum erro no KN Master que ele não tá exportando o video Nem de nenhum, ó, não exporta o video Então, tipo, é um videozinho meio que especial de Natal, que legal, tava escrevendo algumas coisinhas Mas infelizmente, cara, eu não consegui, não vou conseguir postar esse video Mas amanhã, que no caso é hoje pra vocês Mais tarde, eu tô postando esse video aqui provavelmente de madrugada É, mas é só pra desejar Feliz Natal pra vocês, não é nada demais não É, mas amanhã, que no caso é hoje De tarde, vai ter um videozinho de Rocket League De X1 aí pra vocês, ok? De especialzinho de Natal Eu, mano, eu juro que eu vou tentar muito editar o video Mas eu não sei se eu vou conseguir Então eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou dar o meu jeito Tá ligado? Eu vou dar o meu jeito, mas o video vai sair com certeza, tá? Então, mano, hoje Já, tipo, já se inscreve no canal, mano Se você não for aqui Seja muito bem-vindo, tá? É, deixa o seu, deixa o like aí também Tá ligado? Comenta alguma coisa aí de positivo, sei lá E ativa o sininho Porque mais tarde Mais tarde, no caso, de dia Que eu quero dizer De tarde, vai ter Um videozinho aqui De Rocket League pra vocês, ok? O video vai ficar muito massa Eu vou editar ainda, mas A gente Eu vou fazer de tudo pra esse video sair, tá? Esse video vai ter que sair Tá bom? Então, mano Feliz Natal a todos Só vem aqui pra falar isso mesmo Que não vai ter video de Nebula Até o momento, tipo Até enquanto eu arrumar isso Não vai ter video de Nebula Num video aí de Fortnite Por que não falo? Num video de Fortnite De Rocket League aí Eu aviso a vocês se eu vou ver Se eu falo ou não Ok? Então, bom, mano Um feliz Natal a todos Fica com a sua família aí Tá ligado? Esquece o mundo, mano Aproveita a sua família Pra você ter uma ideia Eu tô vendo a missa do Galo aqui, mano Tô vendo a missa do Galo Só que tá mudando a televisão Porque eu não sou burro também, né? Então, cara Aproveita a sua família bastante Dá um abraço aos seus pais Aproveita enquanto eles estão aqui Porque o dia que eles não estiverem, mano Você vai querer, entendeu? Então, cara Graças a Deus eu não tenho essa experiência Mas, cara É doloroso Eu conheço gente que tem Então Aproveita enquanto há tempo Aproveita enquanto há tempo Eu ia fazer um Eu ia, tipo, fazer uma gameplay de um jogo Mas eu Esqueci que tinha esse assunto aqui pra comentar Eu lembrei agora no ano de gravar Então É isso, mano Então, bom Um grande beijo Um forte abraço Um feliz Natal Valeu Fogos e filmes Tchau Fogos e filmes E aí